Oi, amiga. Oi. Vamos achar um grupo. Tá, cacá, que você acha? Mesmo que eu vou com você? Prefiro achar um grupo sozinha. Tem uma menina querendo entrar. Eu deixo? Sim. A minha 123 entrou no grupo. Oi, pessoal. Vamos a nós apresentar? Sim. Primeiro eu me chamo Masculino 2. E eu tenho 16 anos e esse sou. Eu. Seu gai. E daí? Quer ser expulsa do grupo? Vamos te expulsar. Não, por favor. Então, para de... Valar assim dos outros. Poxa, estou tão sozinha. Acho que vou achar um grupo. Tem uma menina querendo entrar. Eu deixo? Sim. Super Bacon 6 entrou no grupo. Eugentei. Oi. Por que que ela estava com essa cara? Nada. Éramos amigas mais dela. Não é mais porque eu perdi minha conta no Roblox. Aí fiquei com essa de bacon aí ela. Me achou muito pobre. Essa menina já passou dos limites. Expulsa essa menina logo. Tá bom, isso eu. Nem vou pensar. Duas vezes. A linha 123 bloqueada do grupo. Nossa, eles ainda me deram uma voadora. Acho que estou errada. Vou me desculpar dela. Que que foi que você me chamou aqui, menina? Quero me desculpar. Lembra daquela frase que você disse? E você acha? Que eu vou com você. Sim. Capa-capa e você acha mesmo que? Eu não vou te desculpar. Aí sua fofa. Eu vou te desculpar.